Vendo a estratégia que a defesa do Bolsonaro tem elaborado, eu tô muito confiante que ele vai acabar sendo preso. Porque a defesa dele tá completamente perdida. Eles estão fazendo uma aposta numa estratégia que depende de um alinhamento tão grande dos planetas que mesmo que aconteça, é muito difícil o Bolsonaro escapar. Fora que eles partem num pressuposto errado. Eles querem copiar a mesma coisa que o Lula fez nos processos da Lava Jato. Só que existe uma grande diferença. Houve um conluído do Sérgio Moro e as provas do Lula não existiram. Já as provas do Bolsonaro, ele produziu aos montes. Mas eu quero que você coloque nos comentários. Você acha que o Judiciário está preparando a prisão do Bolsonaro? Você acha que ele vai acabar sendo preso? Ou ele tem alguma chance de não ser punido? Deixa o seu like se você quer que o Bolsonaro seja preso e, claro, se inscreva no canal. Eu vejo, pessoal, que o Judiciário brasileiro está preparando de um modo muito calmo, muito sereno, a prisão do Bolsonaro, evitando deixar qualquer ponta solta. Porque nós vimos no processo do Lula, que culminou com a prisão, uma prisão ilegal e assodada, tudo o que aconteceu. O Lula saiu fortalecido politicamente, se tornou depois presidente da República. Mas esse não foi o problema da questão. O problema foi que a Lava Jato desmoralizou o nosso sistema judiciário. Por isso que há todo um cuidado para não fortalecer Bolsonaro e para não desmerecer ou prejudicar o nosso Judiciário. Então eu vejo que os processos estão caminhando da forma como tem que caminhar. Primeiramente, vamos tirar os direitos políticos do Bolsonaro. Assim não vai ter o risco dele sair fortalecido politicamente de uma eventual prisão. E a cassação do Bolsonaro vai acontecer muito em breve. O processo deve começar até o final do mês de abril. Já expliquei tudo isso, link aqui no card. E aí com o Bolsonaro já cassado, a prisão poderá acontecer. Porque o Bolsonaro não vai ser igual o pezão e ficar anos na prisão. Ele deve ficar alguns meses, no máximo, talvez um ano. O que pode ser suficiente para ele sair e disputar 2026. Então tudo tem que ter a maior cautela. Só que a defesa do Bolsonaro, se ela continuar fazendo essa estratégia que ela está adotando agora, ela está completamente perdida, pessoal. Primeiro porque eles estão tendo que lidar com o caso da cassação do Bolsonaro. E aí, inicialmente, eles solicitaram sigilo das investigações. Porque o Bolsonaro vai ser cassado pelaquela reunião que ele fez com os embaixadores, que ele atacou todo o nosso sistema de votação e transmitiu isso usando os órgãos oficiais. Então a defesa pediu sigilo. Depois a defesa pediu para quebrar o sigilo. Não, vamos divulgar as informações. Ora, eles não sabem qual estratégia usar. Querem quebrar, não querem quebrar. Aí o Corregedor-Geral, o Benedito Gonçalves, falou o seguinte. Não, nós vamos permanecer com o sigilo dessas informações. E eles estão certos. O Corregedor-Geral fez certo. Não tem que divulgar essas informações agora. Porque se essas informações forem divulgadas, os bolsonaristas vão usar essa situação para já começar a minar o processo antes do julgamento. Eles querem isso para falar, olha, esse ponto está errado, esse outro ponto está errado. Criando falsas narrativas, falsas argumentações para deixar ainda mais pressionado o TSE. Por isso que a atitude de não divulgar foi super correta. E aí começa toda a estratégia para depois da condenação no TSE e também a eventual prisão do Bolsonaro. Eles vão adotar uma estratégia muito parecida com a estratégia do Lula, mas assim, precisando de uma sorte imensa. Logo depois que a cassação do Bolsonaro sair, a defesa vai começar uma enxurrada de recursos, habeas corpus, liminares e afins no STF. E qual é o objetivo? Conseguir, com a graça dos algoritmos do sorteio, pegar um relator ou um ministro que seja favorável ao Bolsonaro. No caso, dois. Nunes Marques e o André Mendonça, que são dois bolsonaristas. E vale lembrar que em 2022, o Nunes Marques, ele revogou a cassação do deputado Franciscini. Lembram dessa história? E aí depois ele foi derrotado pela segunda turma, mas foi uma derrota apertada do Franciscini. Foi 3x2. Então houve aí um entendimento mais dividido. Então o Bolsonaro pode conseguir essa sorte de cair com o Nunes Marques ou com o André Mendonça. E o objetivo é fazer igual o Lula fez. Ir testando a resistência da corte com vários recursos, várias liminares. Como o Cristiano Zanin fez nos processos da Lava Jato. Até cair com alguém que possa ser mais favorável. Achar assim uma brecha. E em 2026, o Cássio Nunes será o presidente do TSE. E o vice vai ser o André Mendonça. Então essa é uma aposta que a defesa do Bolsonaro tem. E existe agora uma estratégia política. A estratégia política vai depender muito do desempenho do PL em 2024. O Bolsonaro vai estar cassado, mas existe uma grande possibilidade de ele ser um ótimo puxador de votos. Já explicamos essa situação do Bolsonaro puxando votos, link aqui no card. Acontecendo a mesma coisa que o Lula fez em 2018. Ele não pôde disputar, mas colocou ali o Fernando Haddad. E o Fernando Haddad quase ganhou do Bolsonaro. Se tivesse aí uma semana, quem sabe, o Haddad não poderia virar pra cima do Bolsonaro. Então o que é esperado? Que o ex-presidente possa puxar votos para os candidatos do PL no ano que vem, em 2024. Porque se o PL tiver força municipal, haveria aí uma pressão política maior para pressionar o STF a não condenar o Bolsonaro. Mas é claro que você já tá vendo todas as complicações, todo um alinhamento que tem que acontecer. Então precisa ter uma sorte no sorteio, precisa ter um desempenho do PL, não tem que acontecer mais nada, não tem que sair mais nenhum escândalo. Tudo tem que estar muito, mas muito certinho. E esse aí é um grande problema. Porque achar que o processo do Bolsonaro é o mesmo que aconteceu com o Lula é um grave erro. Primeiro porque o Lula, ele foi preso por conta de um conluio feito do Deltan Dallagnol com o Sérgio Moro. A prisão foi ilegal. Não tinham provas ali. Diferentemente é do Bolsonaro. O Reinaldo Azevedo fala, olha, Moro, eu quero que você aponte a página do processo que tem a prova contra o Lula. Não tem. Não tem. Mas o Bolsonaro tem provas. Tá tudo gravado, tá tudo documentado. Ele mesmo falou. No caso das joias, a respeito de corrupção, vai ficar mais difícil, porque requer uma investigação mais apurada, com o governo saudita. É mais difícil. Mas peculato já tá aí. O próprio Ministério Público, os próprios investigadores, já caracterizaram o peculato. Então as provas, elas existem. Elas são robustas. Fora que o Lula deu uma sorte do imponderável da Operação Vaza Jato. O Bolsonaro, difícil vai ter isso. E o Sérgio Moro, ele próprio, degradou a sua biografia. Como juiz, como ministro, como político. Agora tem o caso do Tacla Duran, um possível conluio do desembargador. Aí o Moro, na hora de explicar a situação do desembargador, que é quase um parente dele, e fala, não, nós estamos afastados. Ah, faça-me o favor. Tem que ir aqui no card, pra entender toda essa história do Sérgio Moro. Então vai ser difícil pro Bolsonaro conseguir mimetizar o que o Lula fez em 2019. E a defesa, pessoal, do Bolsonaro, ela tá usando argumentos que são esdruxos. Para defender o Bolsonaro no processo da cassação, eles vão dizer que aquela foi uma reunião com os embaixadores, uma reunião franciscana. Coitado de São Francisco de Assis, né? Não, não teve, não foi, não teve um intuito golpista. E de fato, não teve um intuito golpista. Nós estamos falando qual foi o intuito daquela reunião. Não foi pra tentar convencer a comunidade internacional a embarcar num golpe brasileiro. Não. O Bolsonaro, ele fez aquela reunião para poder mostrar pra comunidade internacional que ele supostamente seria um perseguido do sistema nacional, das instituições brasileiras. Por isso que ele falou, olha só como o povo me adora na rua. E eu vou perder porque eles querem me prender. Esse foi o objetivo do Bolsonaro. E aí ele vem, a defesa tá falando, não, havia uma necessidade de esclarecimento. Esclarecimento porque tinha uma dúvida com relação aos nossos sistemas, as nossas urnas. Mentira, isso não ocorreu. Quem levantava as dúvidas era o Bolsonaro. E o TSE, que era o órgão mais competente pra falar sobre isso, respondia. Se havia uma necessidade de esclarecimento, Bolsonaro tinha que ter colocado ali o Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE. Mas isso não aconteceu. Então essa defesa a respeito da casação é conversa para boi dormir ou, no caso, o próprio Bolsonaro, porque ele é o boi-mói da república. Ele é o chifrudo-mói da república. E no caso do peculato, o Bolsonaro vai querer falar que, não, nós devolvemos as joias. E daí que você devolveu as joias? Você devolveu porque foi descoberto. Você devolveu porque foi descoberto. Mas você não tentou devolver. Porque se você tivesse seguido os itos da Receita Federal, nada disso teria acontecido. E não adianta querer jogar a culpa no Beto Albuquerque como o Bolsonaro tá tentando fazer. Mais uma vez nós tivemos informações que o Bolsonaro tenta culpar o Beto Albuquerque, falar que a culpa é dele, houve um mal-entendido burocrático, o Beto Albuquerque que não resolveu essa questão e eu tive que ser acionado para resolver. Ora, faça o meu favor. Tá querendo terceirizar a culpa agora? Tá querendo jogar a culpa no subalterno? Falando que o Beto Albuquerque é um traidor porque agora tá de tititi com o Alexandre Silveira, que é o atual ministro de Minas e Energia, ou seja, o ministro do Lula? Ah não, aí não vai pular. Ele não é macho? Ele não é machão? Tem que assumir a bronca. Tem que assumir a bronca. E tem que responder a pergunta. Por que não seguiu o rito da Receita Federal? Se era um problema burocrático, a defesa mandou. A defesa tem aqui, ó, o e-mail tá aqui porque você não seguiu. Ah, era um bem pessoal de uso, era um bem público de caráter personalíssimo. É o que a defesa do Bolsonaro tá fazendo. Tudo bem. Mas por que que não seguiu a tramitação correta? Isso o Bolsonaro não vai conseguir explicar. Porque se ele explicar, ele vai ter que falar, não seguiu a tramitação correta porque eu queria roubar essas joias. E aí, ó, o que é um bem público de caráter personalíssimo. E aí, ó, o que é um bem público de caráter personalíssimo. E aí, ó, o que é um bem público?